A coordenação de arte e cultura da PUC Goiás se prepara para a quarta semana de arte e cultura que começa na próxima segunda-feira. O que eles vêm desenvolvendo no decorrer do ano e alguns já no final do ano passado organizado em forma de produto estético, cultural, artístico para apresentar a comunidade interna e externa. Nós temos trabalhado muito, incansavelmente, porque a gente quer levar para a nossa comunidade o melhor que a gente tem a oferecer. O núcleo de dança, teatro e canta e coral ensaiam diariamente para a semana. Esforço que exige muita dedicação por parte dos alunos. Os ensaios estão sendo puxados, a gente tem praticamente ensaios todos os dias, mas para fazer o melhor para a semana de cultura. A gente vê todo o resultado depois no final, depois do espetáculo, a gente vai lá para trás e a gente vê que tudo deu certo, vê os erros, os pontos de melhoria, mas a gente está caminhando para que tudo dê certo.